Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre conosco neste horário da uma e meia da tarde. Sempre ao vivo, com as personalidades aqui da cidade, da região metropolitana, debatendo a nossa pauta, os assuntos importantes, os temas interessantes aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos que não param de crescer, não é? E nível nacional também. Reprise do Ponto de Vista, você acompanha também com a gente, sempre aqui na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite e, claro, de segunda à sexta-feira. Política, educação, novas lideranças, enfim, temas importantes que a gente precisa discutir, a gente debate todos os dias aqui. Vamos intensificar hoje com a presença do nosso Marcelo Teixeira aqui com a gente, pró-reitor administrativo da Unisanta e ele também presidente de honra do PSD, D de Dado, aqui na cidade de Santos. Prazer em vê-lo. Tudo bem, Marcelo? Graças a Deus, Edgar. Boa tarde. Bom dia, porque ainda não almocei, né? É verdade. Eu comentei há pouco que a jornada hoje, chegamos aqui por volta de oito e pouco e já continuamos na luta. Mas é um prazer participar junto com vocês nessa bancada tão seleta de grandes amigos e muitos parceiros e fico muito à vontade aqui no Ponto de Vista. Com certeza. Esmeraldo Tarquinio Neto, advogado, Esmeraldo Kruner, que recusa-se a se apresentar aqui ao vivo no programa. Mais uma vez participa com a gente, colabora conosco, né, Esmeraldo? Tudo bem? Tudo bem, Edgar. Uma satisfação estar aqui com você. Hoje, um grande amigo meu, um antigo amigo, Marcelo. Realmente é uma satisfação estar aqui, independentemente de ser literalmente o dono da casa, né, Marcelo? Mas pela alegria de poder estar aqui conversando um pouquinho sobre a política local, os outros assuntos que vão sendo colocados, com o Iberê e com o Marcos aqui também. Professor Iberê Cirna, professor de marketing político, também participando com a gente, colaborando aqui conosco no Ponto de Vista. Tudo bem, né, Iberê? Tudo. É um prazer sempre estar na companhia de vocês e revendo o Marcelo, que fazia tempo que não nos víamos pessoalmente. Marcos Santana lá na ponta, acompanhando sempre a sua participação e as nossas transmissões pelas redes sociais. Não é, Santana? Tudo bem, né? Tudo bem. Marcelo, como já almocei, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo no Ponto de Vista. Convido você a participar do programa. E boa noite, né, para aqueles que estejam também acompanhando no Reprise, né? Vou chegar lá. Convido você a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, Rodrigo Boturão, ou e-mail contato, arroba, pontevista.dv.br. E para você que nos acompanha na Reprise, uma boa noite. E como eu falo sempre aqui no programa, né, desde os tempos de crise política intermináveis no país, né, nós estamos aqui a uma e meia da tarde, conversando sobre temas importantes, sobre a cidade, sobre a região, né, sobre o país, claro, né, não há dúvida nenhuma a respeito disso. Você que acompanha a Reprise às oito da noite já pode ter aí novas informações, né, surgiram novidades, denúncias, novas bombas aí até o início da nossa reprise às 20 horas. A gente não tem culpa. Nós estamos aqui fazendo o programa ao vivo e comentando sobre o que temos, como, por exemplo, o presidente Michel Temer desembarca na Rússia, vai lá fazer palestras, enfim, levou empresários da área de exportação de carne, essas coisas, fundamentalmente para defender a carne brasileira. E vai defender a carne da JBS, tá certo? Está envolvida nessa situação inteira. E, para o pior de tudo, não havia absolutamente nada na agenda do presidente da Rússia, o presidente Putin, com relação à chegada do Michel Temer. O governo russo ignora a presença do presidente brasileiro. E ele não foi recebido no aeroporto pelo presidente da república, pelo primeiro-ministro russo, absolutamente coisa alguma. Chegou como um ilustre desconhecido, foi para o hotel, vai fazer lá a sua palestra, levar os empresários, depois vai para a Noruega também, uma missão parecida, enfim. É coisa estranha, não? É estranha pelo que o país representa e acho que, pelo momento, acreditamos que a própria assessoria e o seu staff devem ter cometido alguma falha grave, né? Porque, normalmente, onde um presidente seja recebido, o mínimo é uma atenção das autoridades locais que, se não houvesse a presença do presidente, mas, pelo menos, daqueles que o representem no governo. Mas passar, eu, particularmente, não cheguei a ver esse detalhe, mas passar em branco como se nada, como um turista normal chegando a um país, isso, de fato, é o símbolo de um país como o nosso que vive um momento delicadíssimo, um momento, realmente, onde nós precisamos urgentemente das medidas que estão sendo tomadas, nada precipitado, mas tudo muito bem apurado, averiguado, mas que, realmente, as decisões sejam tomadas, mas muito bem aplicadas às leis e tudo aquilo que seja de melhor para que o povo brasileiro tenha, mais uma vez, o orgulho de todo o trabalho que está sendo desenvolvido paralelamente, mas que isso se reverta em benefícios ao Brasil. Não adianta tantas especulações ou, até mesmo, como você comentou, né, Edgar, o próprio presidente estar num país tão importante e estar levando ainda alguns dos nossos potenciales, sociais como a JBS e que tenha tido, até recentemente, todo esse processo envolvendo, não apenas as denúncias da empresa, mas muito mais o envolvimento dos proprietários de estarem diretamente ligados a uma série de irregularidades cometidas apenas para o benefício engrandecimento de uma empresa e não visando o coletivo que seria o benefício ao povo brasileiro. Realmente, eu acho que as medidas vão ser tomadas, a gente tem essa expectativa para que fatos, até como esses, não aconteçam mais de um país tão rico como o Brasil. É, eu só confirmando a informação, está acontecendo na Rússia, todos nós sabemos, a Copa das Confederações, né, que é o torneio que faz aquele teste para a Copa do Mundo, enfim, o que aconteceu aqui em 2013 também, nos enganou a todos, né, aquele título em cima da Espanha. E a Bandeirantes tem lá um enviado, um repórter, Bernardo Ramos, que aproveitou a estadia para acompanhar também a chegada do presidente Temer, né. E no aeroporto não havia nenhuma representação do governo russo à espera, na espera oficial da chegada, da existida do presidente Temer por ali, né. É um mau sinal, né, Esmeralda? É, é um mau sinal. Eu acho que o presidente saiu num momento errado do Brasil, porque o governo acabou de tomar uma traulitada na Comissão de Assuntos Sociais, porque a Comissão de Assuntos Sociais votou por 10 a 9 pela rejeição do relatório da reforma trabalhista. Então, o governo, o presidente está achando que vai vender carne na Rússia, vai defender a JBS e deixa aqui um cenário que ele achava que estava relativamente tranquilo, mas pelo que eu pude ler agora, antes de vir para cá, independentemente da traulitada que pode tomar a tarde, que a gente pode ter uma outra surpresa agora à tarde aí por conta do julgamento no Supremo, mas o presidente, houve uma inversão de votos, teve um senador do PSDB que votou contra o relatório e houve também um senador do PMDB que votou contra o relatório, porque o governo entrou na sessão achando que estava tudo bem, que ia ganhar com a maior tranquilidade. O que não acontece, porque esse é o problema da crise. A crise você nem sabe como ela começa e você não faz a menor ideia de como ela vai terminar. E essa é uma traulitada de categoria no governo. Berê, quer comentar agora? Não, vamos em frente. Não, vamos em frente. Eu acho que já foi colocado aí de alguma forma. Primeiro, o que o Esmeraldo diz, eu acho que é muito interessante, que nada, nenhuma batalha desse governo está ganha. Lamentavelmente, Brasília ainda é aquele balcão de anúncios, é um balcão de negócios. Toma lá, dá cá. De repente, não deram o que pedir, vou votar contra. Essa é a realidade do Brasil. Depois, o que me deixa um pouco assustado é você ir defender a empresa do seu joelho, Joesley, como é que é, mano? Joesley e Wesley. Eu sempre penso que é joelho, joelho de porco. O Joesley, a JB, ele vai defender lá. Então, é uma coisa assim, foi o que delatou, o homem que acabou de chamar aí, que é o chefe da quadrilha. Quer dizer, o Brasil está de perna para o ar. E também do Putin. Não esperem nenhuma reverência, porque ele é um homem que também não tem muita papa na língua, não. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Se tiver que falar, vai falar. Então, essa coisa de virar as costas aí, eu acho que o presidente deveria, como o Esmeraldo falou, ter ficado aqui, entendeu? Porque não se sabe o que vai dar no superior, o resultado agora das investigações. A Polícia Federal, a bem da verdade, já disse que existem indícios de corrupção envolvendo o tema. Diga, Santana. Edgar, esse fato do presidente Putin ignorar o Michel Temer não é um fato isolado, porque vários líderes mundiais mantiveram agendas na América Latina e o único país em que eles não compareceram foi o Brasil. Inclusive, um fato sintomático é que o primeiro-ministro de Portugal esteve no Brasil, cumpriu uma ampla agenda, mas em nenhum momento ele se encontrou com o presidente Michel Temer. Alegou um motivo qualquer ali, mas não teve um encontro oficial com o então presidente, por enquanto, o presidente Michel Temer. É verdade. Bom, o Marcelo Teixeira está aqui com a gente, vamos aproveitar a presença dele para discutir alguns assuntos interessantes, como por exemplo, o que faz aí e o que leva, o que levou o pró-reitor administrativo aqui da Unisanta, tem trabalho de monte aqui para resolver. Ex-presidente do Santos, continua envolvido na política do clube, enfim, garante que não é mais presidente, mas daqui a uns anos ninguém sabe, por enquanto não é. Comanda, dirige aqui o grupo de comunicação também da Santa Cecília, enfim, é tarefado já e com uma série de fatores aí resolvidos na vida, família numa boa, enfim, situação tranquila e entra na política, aparentemente, entra de cabeça mesmo, com o presidente de honra do PSD, gravou recentemente um vídeo muito legal, achei bastante interessante, comentei até com o Aldo no outro dia, ficou muito boa a participação ali do Marcelo. Está arrependido, depois de tudo isso que você está vendo, essa confusão toda na política, enfim, ou ao contrário, está mais incentivado a tentar mudar alguma coisa e ajudar a mudar alguma coisa na cidade, na região, no país, enfim, diga aí, Marcelo. Eu estou bastante incentivado, muito motivado, Ligar, porque acho que nós estamos conseguindo num momento de transição que o país vive, acho que o nosso intuito inicial foi aqui em Santos conseguir, no mínimo, duas cadeiras na Câmara. Nós alcançamos essas duas cadeiras. Nos propusemos também a colaborar, através do nosso quadro, com a formação do governo do prefeito Paulo Alexandre. Algumas pessoas foram convidadas, aceitaram, outras, por uma ou outra razão, não quiseram a participação, mas de uma forma ou de outra, nós estamos participando hoje em termos do governo da cidade. Temos também o Brás e o Zequinha desenvolvendo exatamente na Câmara, da Câmara dos Vereadores, e, no caso, o Hugo, que é o presidente, o Hugo Duprê, o presidente da Fundação ProSport. Eu acho que, com isso, nós estamos, a partir de agora também, melhorando a questão das pessoas pertencentes ao PSD. O nosso intuito é exatamente atrair pessoas diferenciadas da política, que estejam exercendo até a política, mas que estejam distantes, por uma ou outra razão. E o objetivo principal agora passa a ser não só o apoio ao governo atual, mas, acima de tudo, também de nós termos candidatos, tanto a deputado federal como a deputado estadual. Esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo, primeiramente avaliando as pessoas que estão envolvidas no PSD, mas não também descartando algumas outras, já com funções, ou como atuais deputados ou vereadores, que sejam no futuro convidados para que saiam pela sigla do PSD. Esse é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é exatamente hoje, é, arregimentar mais pessoas que venham realmente a, talvez até, na minha figura, na presença, como você citou, de uma família que trabalhe pela educação, que esteja envolvida nas mais diversas áreas e segmentos aqui da sociedade, mas que está se dispondo, também, a ter um tempo, junto com os demais integrantes do nosso partido, para desenvolver um trabalho junto à política. Porque, se nós ficarmos de fora, apenas criticando ou analisando o atual Estado, sem nada fazer, nós já, óbvio, dentro de uma proporção, já exercemos a política, já, de alguma forma, fazemos uma série de atividades vinculadas à política. Mas, queremos, exatamente, se envolver, pelo menos indicando pessoas que venham a representar dignamente o povo santista. Esse é o nosso intuito, o nosso objetivo principal. Hoje, tivemos uma, agora, recentemente, uma renovação no partido. O presidente Marcos Adegas pediu que ele se afastasse da provisória e foi, agora, indicado o para-presidente, o Rafael Vita. Que é um jovem advogado, competente, sério. Um jovem, também, muito, que está, junto com todos, formando uma nova provisória, que, exatamente, será homologada mais nos próximos dias, acredito, nos próximos dez dias, aí, sim, já sendo divulgada, oficialmente, a nova provisória do PSD aqui em Santos. Você é muito experiente, o Iberê, também, né? Vocês veem, assim, algum nome despontando ali no PSD de Santos que possa disputar uma candidatura à Câmara Federal, não? Nome de pro, assim, de peso, significante? Eu acho, eu queria fazer uma observação em relação à sua abertura, quando você falou, Edgar. Foi o seguinte, quer dizer, o Marcelo, você mesmo disse, o Marcelo está com a família bem encaminhada, os filhos já crescidos, trabalhando, né? Então, tem uma tranquilidade em relação a isso. Eu acho que é exatamente isso, como você falou, Marcelo, que te permite se dedicar à política, até porque você, tendo essa condição de tranquilidade em relação às suas coisas familiares, você vai ter, logicamente, mais capacidade e mais intensidade na sua atividade política. Eu acho que isso é um ponto importante de ser destacado. E aí, quando você, quando o Edgar nos traz aqui a saída do Adegas, a entrada do Rafael, eu pergunto para você o seguinte, Marcelo, e aí já pergunto respondendo o que o Edgar perguntou. Temos aí, e isso é uma pergunta séria, não vejo nisso nenhum tipo de brincadeira, porque não é brincadeira nisso, não. Porque a gente precisa levar a política a sério. E eu acho que essa sua entrada na política, ela tem esse grau de seriedade. Se não fosse assim, eu tenho absoluta certeza de que você não enfrentaria esse desafio. Mas nessas condições, eu estou vislumbrando aqui, Marcelo, e se for isso, isso vai ser uma coisa muito curiosa e muito positiva para o cenário eleitoral da cidade, uma dobradinha entre Adegas e Marcelo, deputado estadual, e Marcelo Teixeira, deputado federal. E eu te pergunto, isso está nos seus planos? Porque, além disso, Marcelo, jogando como perspectiva para a próxima eleição municipal, você tem uma outra situação que é, a Universidade de Santa Cecília tem a mais absoluta capacidade de contribuir para a cidade diretamente. Só com seus diversos núcleos de pesquisa, o de pesquisa hidrodinâmica, o de economia, os estudos socioeconômicos, tecnologia de inovação, todos estes núcleos, eles permitem uma contribuição documental para a cidade, porque ninguém está fazendo isso. As universidades têm os seus núcleos, as outras universidades, mas me parece que, em atividade, os núcleos da Unicent estão muito ativos. Então, tudo isso vai se ligando, você joga para a eleição do ano que vem, de 2018, as eleições proporcionais. Nós estamos aí às portas de ver uma candidatura, Marcelo Teixeira, deputado federal? Olha, eu sou muito sincero, quando nós conversávamos com, a nível estadual e até federal, aventamos essa chance, essa possibilidade. Inicialmente, nós tínhamos a proposta da Câmara de Vereadores e, posteriormente, já iniciaram o trabalho visando, e que hoje, de uma certa forma, houve um recuo dentro dessa pretensão inicial. Eu explico por quê. Primeiro, da minha parte, o Adegas também ponderou, mas não sinto o direito de fazer essa manifestação em nome dele, que eu acho que eu preferia que ele mesmo pudesse fazer, decidisse a respeito desse assunto. Mas, no caso especificamente nosso, a nível federal, houve uma mudança durante esse caminho. A universidade, ela tem uma série de projetos encaminhados. Dentre eles, nós temos hoje a implantação do ensino à distância. E o ensino à distância, para algumas outras instituições, já é uma modalidade um pouco mais estruturada, diferente da nossa. E eu explico também porque umas instituições até se atreveram, sem nem terem autorização do MEC, e foram se expandindo, criando polos nas cidades em todo o Brasil, diferente do Santa Cecília. O Santa Cecília aguardou essa autorização e está exatamente hoje com 33 novos polos que estão sendo estruturados. E vocês sabem melhor do que nós, e também parte dos telespectadores, a nossa família é uma família muito unida e, ao mesmo tempo, centralizadora. Nós gostamos muito de participar, de estar nos corredores, de estar estruturando pessoalmente todas essas situações. O que requer um cuidado ainda maior, porque você vai estar levando uma bandeira da universidade, com o nome da instituição, para uma cidade que, até então, nós não temos um certo conhecimento de uma série de particularidades que são sempre desafios diferenciados para nós. Então, com isso, eu, com a Silvia, a Lúcia, a Cecília, toda a nossa família, nós nos envolvemos bastante nesse novo projeto. E eu fiquei muito preocupado, diante também, da situação econômica e da própria crise que nós vivemos, o que tem feito para nós, no Santa Cecília, uma série de trabalhos e de estudos que requerem realmente a nossa participação. E eu fico muito... Você me conhece, Esmeraldo, e todos aqui, e as pessoas que nos assistem também, acredito, que, quando a gente faz uma opção, eu faço essa opção para realmente me dedicar, para que eu possa ter o tempo necessário e suficiente para que eu, caso eu tenha que ir a Brasília, eu tivesse que ir a Brasília, permanecer em Brasília, exercer a minha função, representar bem aqueles que estiveram votando e confiando no meu trabalho. E eu sinto que hoje isso não é possível. Eu não tenho essa condição de tempo para me afastar da universidade, num processo como hoje. Óbvio, a universidade vive um equilíbrio, vive um momento de crescimento. Estamos, inclusive, não só com o IAD, mas com outros cursos, principalmente na área de mestrado e doutorado sendo implantados. E isso sempre requer a presença dos reitores. Muitas vezes vêm pessoas do MEC e nós queremos receber essas pessoas, que essas pessoas conheçam. Eu sou uma pessoa pública, né? Geralmente, esses inspetores, eles vêm representando o MEC e conhecem a Silvia, a Lúcia. Onde está o ex-presidente do Santos? Eu soube que aqui faz parte o ex-presidente. Então, sempre tem essa relação e eu acho muito importante esses tipos de contatos e esses trabalhos que são desenvolvidos, que a gente sempre faz em conjunto, mas que exigem exatamente a minha participação e a minha presença. Por isso que hoje, no momento, eu prefiro, de uma forma pública, até aqui mesmo, no ponto de vista, já tínhamos conversado sobre isso, até manifestado a minha preferência pessoal, não me esquivando da candidatura a deputado federal, mas até disse aqui a essa mesa, essa bancada, que a minha preferência seria mais o executivo do que propriamente ir ao legislativo. Vocês devem lembrar disso, né? Mas, independente de ser deputado federal ou de ocupar futuramente algo no passo municipal em Santos, acho que o mais importante hoje é você fazer sempre de uma forma muito com os pés no chão e consolidada. Nada que venha a talvez ser uma ambição de uma forma a atingir um objetivo político, mas que hoje eu não teria hoje estrutura suficiente, por mais que a gente tenha hoje na universidade da minha família e todos os nossos diretores capazes de continuar desenvolvendo, mas nesse momento eu não teria a capacidade de cumprir bem ambas as funções. Então, prefiro fazer o que hoje desenvolvemos como presidente de honra do partido, que é exatamente unir esforços para que a gente consiga, e eu acredito que nós teremos fortes candidatos, tanto a deputado federal, vocês até se surpreenderão, acredito eu, porque serão nomes que nós estamos trabalhando no sentido de não só renovar, mas acima de tudo pessoas que estão tendo uma votação e uma preferência muito significativa hoje na nossa região. Vamos para o nosso intervalo, já já retomamos aqui a conversa com o Marcelo Teixeira, ao lado do Veredos, Beraldo, Santana, em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaiaó 55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. A portuguesa Santista vai enfrentar a portuguesa da capital. São Caetano, Taubaté, Água Santa, Santos B, Juventus e Nacional. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Taça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017, é na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Apoio, Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Você já pensou em fazer o tão sonhado curso superior com uma mensalidade que cabe no seu bolso, estudando em casa e na hora que desejar? Todos os cursos de ensino à distância da Unisanta receberam excelentes conceitos do MEC. Nota 4 de 1 a 5 para os cursos de Gestão em Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Processos Gerenciais, Segurança Pública e nota 5 máxima para a Licenciatura em Pedagogia. Invista em sua formação profissional. Faça EAD Unisanta. Informações pelo site www.unisanta.br.ead Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, Marcelo Teixeira com a gente, Esmeraldo, Iberê e o Marco Santana, atento aí às redes sociais e o Iberê ainda quer acrescentar aí uma pimenta em cima dessa questão eleitoral aí que o Marcelo já descartou no bloco anterior, não, Iberê? É, eu quero fazer um testemunho aqui, vou aproveitar... Pelo menos como deputado federal. Eu vou aproveitar a minha idade aqui, que a gente acompanha o Marcelo, entendeu? Ainda de calças curtas. Então a gente acompanhava o pai, a gente sabe perfeitamente como é a postura dessa família. Por muitos anos, as irmãs, tanto a Lúcia como a Silvia, foram cogitadas a entrar na política, como vice de uma série de prefeitos e a família Teixeira, sempre teve esta visão de continuar com o trabalho dantesco que é uma universidade. Sempre se dedicaram a isso. E o Marcelo vem na mesma linha e eu vou pedir aqui, viu, Marcelo, de público, dar tempo para fazer tudo, viu? Eu acho que, de uma vez por todas, a família Teixeira é muito representativa aqui para a cidade. Não dá para ficar, pura e simplesmente, só com a excelência da universidade. Falo porque sou professor universitário há 40 anos, sabe disso. A gente sabe o desenvolvimento que essa universidade deu para o ambiente universitário aqui. Então, essa tarefa, teoricamente, ela já está cumprida. E vocês hoje, Esther, quando eu falo vocês, eu falo a família toda, vocês reúnem um binômio muito importante e carente no Brasil, educação e esporte. Este binômio está intrinsecamente envolvida com a família Teixeira. E se nós pensarmos o Brasil, hoje nós falamos de corrupção, de lava-jato, supremo, vai preso, não vou preso, mala, educação e esporte, a gente não fala mais. Então, a gente está precisando de uma... arejar um pouquinho isso. Essa história, viu, Marcelo, que você cuidadosamente coloca em poder cumprir esses dois papéis, o que eu acho assim, a região, ela necessita de novas lideranças, ela precisa disso. O Brasil inteiro está vendo aí uma carência de liderança. Então, não dá mais para que a gente fique empurrando essa coisa com a barriga. Me desculpa, entendeu? Com muita honestidade, eu acho que está definitivamente na hora de... Nós fazemos uma proposta, essa proposta política de uma novidade, né, com respeitabilidade e que possa representar a região. Então, assim, eu vou bater sempre, que eu já, por diversas vezes, conversei lá atrás, em outras épocas, com as suas irmãs, quando convidá-las para a vice. Eu, inclusive, fazia parte de governo que cheguei a sentar tanto com a Lúcia como com a Silvia e elas argumentaram uma série de coisas que, na época, eu até entendi. Então, hoje, Marcelo, repense um pouquinho. Eu acho que é uma figura muito importante que esta família tem que estar presente nos destinos aí dessa região. A gente costuma discutir e debater muito aqui sobre essa questão da carência de novas lideranças, né? O Iberê lembra bem essa questão no Brasil, quem vai ser o próximo, quem é, quem é que desponta, quem é que não desponta. Então, você vira, vira, vira e só sobra realmente uma grande liderança política no país, que é o Lula. Isso não se discute. Gostando-se do Lula, não gostando-se do Lula, ele ainda é uma grande liderança política no Brasil. As outras, que surgirem eventualmente, vão se colocar contra ele, né? O Lula e o anti-Lula, provavelmente, teremos essa disputa ano que vem de novo. Não sei exatamente como é que vai ser. Mas aí fica o questionamento que o Uriel Vilasbro costuma fazer muito, né? Quando participa aqui. Eu pego o testemunho do Marcelo, Iberê também foi professor universitário durante muitos anos. Marcelo, 50 e poucos anos, né? De idade. 53, né? Então, você está envolvido aí com o meio educacional no Santa Cecília, uns 40 anos aproximadamente, né? E viu aí grandes movimentos estudantis, partindo dos diretórios acadêmicos, enfim. E a gente não vê mais isso na Unisanta, na Unimes, na Unimonte, na Herpe, na Unip, na USP. Você tem aí ainda alguns movimentos aí, estigados pela UNI, pelas forças de esquerda, essa coisa toda. Mas, de maneira geral, não se percebe mais novas lideranças e grandes debates surgindo nos diretórios acadêmicos. Doutorão, coincidentemente, é justamente... Não, é essa a pergunta que o Uriel Vilasbro... O Uriel está aí? ...tá fazendo, né? Como avalia a falta de debate político por parte da classe estudantil. Justamente isso que... O Uriel Vilasbro, você vê que eu conheço você, né, meu Uriel? Olha, está vendo? Está vendo isso? Está vendo isso? Sintonia, né? Sintonia pesada. O Uriel realmente é uma figura de grande importância aqui para a sociedade, não tem dúvida, né? A pregação interminável do Uriel pelas discussões com a comunidade, enfim, ele está correto nisso, né? Mas... Mas sabe o que eu acho? Qual é o seu parecer? Você vive a universidade diariamente, né? A grande diferença do passado, no meu ponto de vista aqui, no meu modo de pensar, é que até pela própria filosofia dos últimos governos, essas entidades viraram muito as pessoas ligadas à política e nem tanto com os ideais estudantis. Nas décadas anteriores, nós víamos uma pureza de propósitos no sentido de que os estudantes reivindicavam, iam às ruas, participavam. Hoje você vê esses movimentos, também alguns deles espontâneos, mas muito ligados, principalmente no governo petista, quando existia sempre uma certa ligação de pessoas que tinham também as suas pretensões, o próprio governo estimulava essas entidades até subsidiando certas situações, então ficava muito na dependência. E eu acredito que isso, de uma certa forma, afastava os estudantes destes, dessas entidades. Mas nós que vivemos o dia a dia aqui na instituição, nós notamos o perfil do estudante sempre muito combativo, muito jovem, diferenciado, ainda existente. Nós temos aqui diversas lideranças no Santa Cecília, ligadas às mais diversas faculdades, que exercem uma série de funções e de atividades ligadas a centros acadêmicos, aos diretórios, às atléticas, cada qual desenvolvendo dentro dos seus propósitos e objetivos. Obviamente, também, a gente percebe no perfil dos estudantes aqui do Santa Cecília, uma certa limitação dentro dessa atividade. Porque, geralmente, eles trabalham durante o dia e a noite para subsidiar os seus cursos. Porque, caso contrário, eles não estariam em condições de estudar. A vida mudou muito também. Então, toda essa situação, ela está bem, um pouco mais diferente da década de 70, de 80 e mesmo do início de 90. Mas, acredito que, pelo próprio trabalho desenvolvido por esses estudantes, pelos jovens, a gente vê muitos resultados nas áreas sociais, nas áreas esportivas, mas muito significativo. Às vezes, muitos anônimos que desenvolvem esses trabalhos, que nem sempre são tão divulgados, mas que refletem diretamente na própria sociedade. Eu queria aproveitar a participação do Marcelo, fazer uma pergunta que eu acho muito importante nesse momento, apesar de o senhor não participar nominalmente das eleições, quem acompanha a política de Santos sabe muito bem que o senhor é uma figura política muito atuante, discreta, mas muito atuante. E as lideranças políticas da região ouvem muito o senhor. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre um tema que é muito relevante nesse momento, que é do sistema político brasileiro, que esses escândalos que aparecem agora, muitos dos envolvidos aí atribuem a regra do jogo, o financiamento de campanha eleitoral, a questão da sopa de letrinhas, o excesso de legendas eleitorais. Então, eu queria saber a opinião do senhor, quais as propostas que o senhor defende para mudar o sistema eleitoral com relação à clausula de barreira, a quantidade de partidos, como deve ser feito o financiamento das campanhas eleitorais, se o senhor defende o horário eleitoral gratuito, o voto facultativo, como é que o senhor entende as mudanças que deveriam ser feitas para deixar o jogo, vamos dizer assim, mais honesto para que o eleitor realmente seja representado na sua escolha? Olha, Marcos, só começar com... Eu me sinto muito à vontade porque, por incrível que pareça, apesar de participar diretamente do PSD, nós temos um convívio muito fraterno e muito respeitoso com todas as lideranças dos partidos. Eu acho que isso hoje é uma grande vantagem, principalmente não só ao partido, mas para a nossa família. A gente nota tanto hoje partidos de esquerda e interessante que a gente tem muitos amigos, mas ligações de professores e de amigos particulares também ligados aos mais diversos partidos de esquerda, como também temos muitos amigos ligados a outras tendências. E eu acho que isso é uma forma interessante de nós, como somos conciliadores, tentarmos sempre dessa maneira continuar. A gente sabe que, num certo momento, talvez até pelas próprias situações de opções, seja necessário que as correntes sejam deflagradas e sigam as suas caminhadas. Mas eu acho que a nossa presença no PSD e a nossa participação na política tem, de uma certa forma, consolidado e conseguido fazer avanços sem visar correntes ou questões partidárias. Eu acho que isso é uma situação bem interessante. Como também acho que nós mudaremos a política exatamente quando nós tivermos personagens diferentes na política, porque enquanto nós tivermos pessoas que geralmente já estavam ligadas anteriormente, independente do sistema, independente do voto ser facultativo ou não, da pessoa estar motivada de estar indo à urna, de exercer esse direito, que é um direito importantíssimo da democracia brasileira. Mas eu acho que o mais importante é quando nós exatamente notarmos que os candidatos que estejam hoje colocando o seu nome à disposição da população, a gente perceba que tenha realmente propósitos diferenciados. Nada contra as pessoas mais simples, mais humildes, que venham a ter essa pretensão política, que faz parte do processo, mas eu acho que você tem que notar nesse perfil pessoas capacitadas, competentes dentro do seu segmento, da sua experiência, de fazerem algo para o país. O que a gente percebe hoje é que o meio político é um meio de conchavos, é um meio de benefícios, é um meio onde você tem as suas vantagens. Se você não tiver as vantagens, você é a favor ou contra. E eu acho que tudo isso nós temos que terminar definitivamente na política. Nós temos que pensar no Brasil, nós temos que pensar nas propostas políticas, nessas reformas que estão se tramitando na esfera federal, que isso sim fará com que a gente tenha um melhor equilíbrio e cresça nos mais diversos segmentos. Porque se nós não trabalharmos dessa forma, nós continuaremos fazendo com que os nossos representantes não estejam dignificando o voto popular. Vamos para mais um intervalo. Já, já a gente segue aqui com o último bloco do Ponto de Vista em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aguinaldo Timóteo te admira muito e torce para que Guru venha a ser um grande sucesso nacional. Afinal, você tem prestígio e tem muitas coisas acertadas e merece o nosso carinho. E a nossa audiência, ô menino! Um abraço do Aguinaldo Timóteo! Programa O Guru com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. O Colégio Santa Cecília oferece diversas atividades recreativas no mês de julho. Aproveite! Deixe seus filhos de 3 a 9 anos de idade passarem momentos agradáveis de descontração e muita alegria com professoras especializadas. Vagas limitadas e valores promocionais. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br Seguência aqui do nosso ponto de vista, o terceiro bloco desta edição. Participação aqui do nosso Marcelo Teixeira. Iberê, Esmeraldo com a gente aqui. Marco Santana também com participações e as redes sociais atuando. E a gente discutindo possibilidades de candidaturas, a eleição se discute o tempo todo. Não tem essa coisa de... Só no Brasil que vem essa conversa mole. Não, 45 dias para uma campanha eleitoral. Ao que tudo indica, entraremos em 2018 com as mesmas regras de 2016. Ou seja, a campanha vai ser 45 dias. Enquanto nos Estados Unidos você discute uma campanha presencial durante dois anos. Talvez eles estejam completamente equivocados. Por isso vivem a situação dramática, difícil que vivem. E nós aqui que estamos no topo do mundo, todo mundo vivendo bem, a tranquilidade absoluta. Não precisamos de debates e discussões. Por 45 dias está bom. Eu só queria acrescentar uma coisinha aí. Eu acho que a Universidade de Santa Cecília tem promovido alguns debates. Eu, particularmente, me sinto honrado, até porque a minha cadeira dentro do meio universitário é marketing político. Então, você discute essencialmente política. E tem acompanhado algumas discussões que o Santo Cecília tem feito com esta garotada. O que eu vou pedir aqui de público é que nós aumentemos essa discussão, aumentemos esses fóruns, para que envolva, sim, esta garotada nova, que é o que vem por aí. Eles é que vão ter que consertar esse país. Então, pedi ao Marcelo aqui, eu sei que vai ter eco o que eu estou pedindo, que aumentemos consideravelmente a discussão, as discussões que são necessárias nesse país. Tudo isso que foi colocado aqui de voto, tipo de voto, de sistema, que seja colocado dentro da universidade. E isso é importante. Nós temos aqui um exército com uma força muito grande e que esse pode mudar o Brasil. Não, a Universidade de Santa Cecília cumpre uma função extremamente importante. Sim, eu vou pedir, estou pedindo para ampliar. A gente amplia, o Marcelo evidentemente vai atender o que o Iberia está colocando, e que as outras façam, participem da mesma maneira, está certo? É importante essa interação. Sem dúvida. Todas as universidades. E que algumas delas, especialmente uma que promove sempre um debate eleitoral, absolutamente tendencioso, que esqueça essa bandeira vermelha de estrelinha que eles colocam no peito quando levam lá os candidatos, especialmente a prefeitura, e ampliem um pouco a coisa, participem e colaborem um pouco mais com a cidade. Não vou dizer o nome aqui, eu me formei lá e lamento profundamente que isso esteja acontecendo na última década. Geraldo, depois não. Não, eu fiquei um pouco arrepiado agora com o exército nas ruas que o Iberê falou. Espero que seja um exército de estudantes. Exército de estudantes. Estudantes, claro. Pensadores. Você. Mas eu... Credo, hein? Foi uma brincadeira, Iberê. Como essas que a gente vem fazendo aqui nos outros programas. Mas o que me parece curioso é o seguinte, é que naquelas manifestações de 2013, eu me lembro muito bem que um amigo meu, que é um cientista político argentino, meu amigo, o Leonardo Equimiano, ele me manda uma mensagem e fala assim, o que é que está acontecendo aí? E eu demorei alguns dias para responder para ele e respondi torto, porque eu não conseguia compreender. Porque o movimento não tinha cara, não tinha chefe, não tinha líder. E aí, essa função que a universidade tem, é uma das funções que a universidade tem, Marcelo, que é a de exatamente promover o debate com quem não tem cara. Porque estudante não tem cara. Estudante é estudante, é uma unidade autônoma, mas que integra um universo circunscrito e que pode ampliar, pode extrapolar para um outro cenário. E isso, para mim, é importante, assim, é fundamental, mas até eu entender isso, demorou um pouco. E demorou, claro que você tem que impedir, sob qualquer título, defendendo o que quiser defender esses black blocs, porque não dá para você ir para uma passeata do lado de um cara mascarado. O sujeito que está mascarado está com alguma má intenção. Não tem como você fazer isso. Mas o debate interno na universidade, e não importa que seja só a Unisanta, mas se a Unisanta tomar a frente disso, Marcelo, é o que importa para a gente nesse momento. E depois isso vai se alastrar para as outras, isso vai se distribuir para as outras universidades, para os núcleos de sociedade organizada. Que isso daí o Uriel, certamente, agora deve estar falando. Opa, é comigo, mas é com você também, Uriel, porque se a sociedade organizadamente não consegue dizer o que quer, fica fácil para esse pessoal da malandragem política, dos velhos métodos, continuarem engraçando por aí. É, eu acho que os velhos métodos têm mais facilidade ainda, com uma eleição curta, sem dinheiro. Aliás, eu queria até aproveitar a presença do Marcelo aqui e colocar isso, né? Você, a universidade, enfim, não sei se vocês já participaram de campanhas eleitorais, colaboraram com alguns candidatos ou outros e tal, porque é preciso de dinheiro para fazer campanha. Aí eu pergunto a você, qual é o problema, na sua visão, de você dar X para o Esmeraldo e Y para o Santana? Mas por que você deu X para o Esmeraldo e Y para o Santana? Porque o Esmeraldo tem uma carreira longa, o Esmeraldo já tem serviços prestados, o Esmeraldo já é uma pessoa que eu tenho uma confiança maior, o Santana está no começo ainda, vai devagar e tal. Então, eu não sei como é que você vê essa restrição. Eu vejo absolutamente, desde que a coisa seja feita honestamente e claramente para a Justiça Eleitoral, olha, o empresário X deu tanto aqui para o Iberê e deu tanto aqui para o Marcelo. Eu queria começar a falar isso, você distribuiu o dinheiro do Marcelo para a ponta dela, porque eu fiquei aqui no meio, não recebi nada, eu quero entrar nisso também. Então, eu não sei como você vê essa coisa. A universidade evita, a universidade é a partidária, como o envolvimento sempre é nosso, da família em si, quando pretendemos dar essa colaboração, essa ajuda e fazemos de uma forma muito clara, fazendo as devidas declarações, mas nunca envolvendo a instituição. Óbvio que o nome da nossa família, ele está implicitamente ligado ao Santa Cecília, mas sempre preservando como preservamos quando nós temos os corintianos, temos os palmeirenses, temos os são paulinos, temos os flamenguistas, né? Aqui nós temos que respeitar todas as preferências. Mas acho que um fato que você citou, e quando nós comentávamos também anteriormente sobre esse exército de jovens, uma coisa que preocupa bastante, que nós comentamos há pouco aqui, são as redes sociais, né? É. É interessante porque a universidade, ela tem exatamente essa função de tentar, no máximo, esclarecer ao seu estudante e ao jovem, que hoje nós também não temos apenas jovens na universidade, né? Nós temos as mais diversas idades ligadas. Mas, óbvio que nós queremos muito direcionar esses ensinamentos, aqueles que estejam no ensino médio, passando à universidade, atingindo já a maioridade, que esses serão exatamente, como o Iberê comentou, aqueles que poderão decidir definitivamente algo favorável para o país, não para os próximos anos. E nós ficamos preocupados, porque hoje a informação da rede social, além de muito rápida, ela diversifica demais, né? A situação... Muitas vezes distorcida, né? Demais, demais. E até dentro de uma linguagem onde se dê a conotação de que há uma veracidade daquela informação, e muitas vezes elas não são dignas até desse tipo de comentário. Então, a gente fica muito preocupado dentro desses princípios, as ferramentas estão aí para serem utilizadas, e acredito que, reforçando o que o Iberê e o Esmeraldo comentou há pouco, nós, de fato, já realizamos e intensificaremos ainda mais esses debates, utilizando até a nossa rede de comunicação, para que não só nos momentos eleitorais, mas no desenvolvimento desses períodos a gente consiga discutir bastante para que o telespectador consiga acompanhar também todas as opções e situações inerentes a cada um desses assuntos e situações. Santana? Professor, a gente comenta muito no programa aqui sobre a questão do desenvolvimento econômico de Santos, que muita gente fala que o turismo não é, o porto não reverte em recursos, em benefícios para os seus moradores, e assim por diante. Eu acho que uma das vocações que a região possui e ainda não explorou, é com relação à inovação tecnológica, aproveitando-se das pesquisas científicas das universidades. Nesse sentido, eu quero saber do senhor, o que está faltando aí para a gente finalmente conseguir fazer desse potencial de pesquisa, de inovação, de conhecimento científico, fazer isso e reverter para o nosso próximo nossos habitantes? O senhor acha que falta uma representatividade de parlamentares que catalise esse potencial e que isso aí se torne uma realidade? Eu acho que não é a representatividade apenas, Marcos, porque o saber, a pesquisa, estão nas universidades, que desenvolvem uma série de projetos direcionados ao meio ambiente, ao porto, que não são utilizados. Nós temos algumas vezes, algumas oportunidades, conversado com o prefeito Paulo Alexandre, essas situações inerentes ao porto, situações inerentes à evolução da faixa do mar, do avanço do mar. Diminuição da areia, né? Da diminuição da areia, do avanço do mar. Então, todas essas pesquisas já estavam aqui na instituição, através dos mais diversos laboratórios da instituição, à disposição do poder público. Isso, o que está sendo discutido e algumas vezes até levado para outras entidades e instituições fora da nossa região, é incompreensível. Nós temos aqui mestres e uma série de estudos prontos, mas há anos que não são utilizados. E aí volta-se a discutir o mesmo assunto e aí se leva para instituições, digo aqui como a USP, que acabam contratando os nossos serviços para desenvolver essas atividades. Nós recentemente trouxemos aqui um professor do Núcleo de Hidrodinâmica da Unisanta, o Iberê estava no programa. Ele realmente deu uma aula aqui sobre essa situação toda, falando a respeito desse assunto. São investimentos que são feitos pela universidade, com recursos da universidade, para exatamente apoiar o trabalho dos nossos professores. e que isso pudesse ser revertido nos resultados também para o crescimento e para a utilização da nossa região. Não seria interessante dar mais publicidade a esses trabalhos, a essas pesquisas todas realizadas na casa? Sabe, Iberê, ou desculpe, me diga, a divulgação, ela, obviamente, ela depende muito dos propósitos e dos objetivos a serem alcançados. Todos reconhecem que os estudos e a excelência da nossa instituição e de outras universidades locais também, mas nós temos muito a oferecer. Você quer fazer o foco para o turismo? Você quer fazer pesquisas para ver as vocações da nossa região? Você quer exatamente analisar a questão da dragagem do porto? Tudo isso está à disposição. Nós, reiteradamente, oferecemos aos poderes públicos, não só à Prefeitura de Santos, nós temos também conversado, encaminhado os nossos professores para fazerem visitas aos secretários. Tivemos recentemente, até para nossa surpresa, o prefeito de Guarujá, aqui, aqui na nossa universidade, trouxe seis secretários, logo da sua posse, trouxe seis secretários, interessados exatamente em conhecer projetos que a instituição estivesse fazendo, desenvolvendo, para utilizar na cidade do Guarujá. Nós sabemos das dificuldades do Guarujá, principalmente nas situações econômicas, financeiras, que o município vive, mas, independente dessas situações, os secretários das mais diversas pastas já estão conversando com os nossos professores, através exatamente de desenvolver, na área de administração, na área de finanças, na área de marketing, na área do meio ambiente, uma série de assuntos que estavam pautados e que estão exatamente sendo levados para a cidade do Guarujá. Então, isso pode ser intensificado de uma forma maior, até, junto àquilo que é feito dos projetos nas mais diversas outras cidades. Diga, Eduardo. Eu acho que essa contribuição que a universidade faz, presta à cidade, que, quando ela faz isso para o Guarujá, ela está, indiretamente, atendendo aos reclamos e às demandas dos alunos moradores do Guarujá. É uma forma de contribuição. E, quando você tem, por isso é que eu falo para você, Marcelo, que os seus núcleos de pesquisa, todos eles, têm projetos prontos para a cidade, que vêm sendo moldados há muitos anos, como você mesmo falou, e esses projetos, a divulgação deles, de uma forma mais ostensiva ou menos ostensiva, ela vai fazer com que eles se distribuam pelas cidades, eles se capilarizem pelas cidades da região, de forma a fazer com que esta contribuição, por isso é que, assim, eu insisto, isso eu já falei muitas vezes com você, várias vezes com a Silvia, quando nós éramos diretores da Fundação CENEP, a importância que a universidade tem na contribuição, e a contribuição que ela pode dar à cidade, pode dar à nossa região. Santos nunca teve, e você, esse exemplo que você falou, que nós temos produção científica para isso, talvez há 10 ou 15 anos não houvesse. Não está. Mas hoje nós temos produção, já tem volume de produção científica para isso, e aí vem alguém, algum iluminado e fala assim, vamos contratar a universidade pública, porque a universidade... Não, você esquece o enorme cabedal de experiência e de competências que a cidade e a região tem. E é isso que a Universidade de Santa Síria pode partir na frente de outras instituições de ensino da nossa região, fazendo exatamente essa contribuição. E muitas características, porque esses professores, eles conhecem as particularidades da região. Diferente dos demais, que estarão estudando, porque lá está a teoria, mas aqui nós temos a teoria, os estudos e a prática, que é bem diferenciado, onde você consegue um avanço muito grande nas situações envolvendo essas pesquisas. E outra coisa também, só para fechar, temos dois minutinhos para encerrar o ponto de vista, mais uma vez bater na tese, na tecla do esporte. A Unisanta cumpre aí uma função extraordinária aqui na cidade, com as equipes de natação cada vez crescendo mais a nível nacional, internacional, uma medalhista olímpica, medalha de bronze. A única, a única da natação brasileira, a feminina, a Poliana Okimoto. Poliana Okimoto, aqui da casa, enfim, uma série de outros atletas de natação que são formados aí todos os anos. Bons times de futsal também, no futebol do salão, mas fundamentalmente a natação. E o esporte de Santos caiu e caiu muito, caiu de cabeça, caiu de quatro no chão, é verdade, porque os clubes todos se atrapalharam, quebraram, não tiveram condições de se manter, enfim. E o esporte de Santos era baseado nos clubes, o que é um erro, um equívoco completo. Estados Unidos está aí e é realmente o país olímpico do mundo. De vez em quando surge um ou outro para se ombrear nas Olimpíadas, mas os Estados Unidos é o país olímpico do mundo, sem dúvida nenhuma. E onde é que são formados os atletas? Nas escolas e nas universidades. Então fica sempre aqui o pedido, porque as outras consigam colaborar também. Se a Universidade de Santos faz esse trabalho extraordinário na natação, que alguém faça no basquete, no vôlei, vôlei tem o Santos, né? Enfim, né? É uma coisa que eu sempre bato aqui, né? O nível do esporte cresceu muito, se profissionalizou, e algumas cidades não entenderam assim. A universidade faz um trabalho das duas formas, o lazer e a questão competição. Você não obriga uma criança de dois, três anos já a nadar e já competir. Você faz por uma forma dela ter uma recriação. E, óbvio, dependendo do seu talento, chegará no momento, e eu acho que o mais importante daquilo que você citou, é que as instituições de ensino possam exatamente dar a oportunidade para que esses jovens, essas crianças, esses alunos, possam desenvolver alguma atividade esportiva. Porque o esporte, ele é importantíssimo nas mais diversas áreas, na área da saúde, na questão física, mental, mas, acima de tudo, livrá-los dos problemas, de drogas, de vícios. O esporte tem ensinamentos fantásticos de vencer, de perder, de se reerguer. Então, eu acho que nós temos que, primeiro, dar a oportunidade nessas modalidades para que o jovem cresça num bom ambiente e consiga, no futuro, até se for a sua opção, representar a cidade e o Brasil em competições nacionais e internacionais. Marcelo Teixeira, obrigado pela presença aqui, volto sempre, está certo? Até uma próxima, hein? Obrigado. Valeu, hein? Obrigado, Esmeralda, está sempre conosco, o Iberê também, e o Santana, atento aí sempre à nossa participação pelas redes sociais. Sempre juntos, segunda e sexta-feira é ao vivo, à uma e meia da tarde, com a reprise às oito da noite. Obrigado. Tchau. Tchau.